Antes que alguém me conte a verdade, eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer Final de semana eu vou pra casa de minha prima Que mora longe, mora no interior E de presente eu levei um periquito Ela ficou feliz que até se emocionou E quando o tempo o bichinho foi crescendo O periquito virou um periquitão E quando o tempo o bichinho foi crescendo